Uma menina de 4 anos foi vítima de um acidente doméstico. Um aparelho de TV antigo, daqueles de tubo, né? Caiu em cima da criança. Deixa eu chamar o repórter Fantônio Peço para contar detalhes dessa ocorrência. Ô Fantônio, por favor, mas que acidente trágico, hein? Boa tarde. Boa tarde, Nicomédio. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédio, você imagina a situação por si só. Ela já se adjetiva, ela já se define, ela já se classifica. Primeiro, os nossos sentimentos à família, pela perda dessa criança e num acidente doméstico. Então, segundo o relatório policial, a mãe chegou em casa, do serviço, foi até a cozinha, onde preparava o alimento, junto com outra filha, e a vítima estava no quarto e assistia televisão. Esse aparelho de televisão aí, modelo antigo, isso é pesado, hein, Nicomédio? Essa TV não é leve, não. E, em dado momento, escutaram um barulho. Quando chegaram no quarto, a criança estava caída ao lado do aparelho de TV, com uma lesão no crânio. Imediatamente, a mãe, desesperada, ela abraçou a criança, saiu para a rua correndo em busca de socorro, conseguiu uma carona até o hospital, mas, infelizmente, Nicomédio, quando chegou à unidade hospitalar, o médico de plantão constatou a morte da criança por conta do trauma na cabeça. Aí, Nicomédio, a população ficou bastante chateada com essa situação. Então, vamos aqui externar à família os sentimentos, dar esse apoio psicológico. Mas, por outro lado, Nicomédio, infelizmente, a gente tem que aproveitar desses momentos, ou utilizar esses momentos para fazer uma campanha educativa. É impossível, realmente, você acompanhar uma criança dentro de casa, uma criança de quatro anos dentro de casa o tempo todo. Mas há necessidade de algumas medidas de prevenção, como, por exemplo, o posicionamento de alguns objetos, como, por exemplo, eletrodoméstico, uma televisão, ou até mesmo o forro da toalha numa mesa. Existem algumas recomendações das autoridades para o acidente doméstico, que traz alguns traumas para as crianças e, principalmente, também para a família. É possível evitar? Sim. Evidentemente que o cotidiano das pessoas, o corre-corre, aí vem aqueles fatores imprevisíveis. Por isso que tem esse nome de acidente. Mas as pessoas têm que tomar uma certa precaução em relação a essas questões, desses objetos, o ambiente doméstico. Ele parece muito tranquilo, mas existem alguns riscos. E as pessoas têm. Lamentar apenas Nicomédio, um passamento que seja dado devido conforto à família nesse momento. É muito triste, né, Fantânio? Ainda mais por envolver uma criança, né? Um acidente dentro de casa, gente. Nossa, costuma a família ficar carregando uma culpa, né? Um peso praticamente para o resto da vida, né? É como se a pessoa ficasse perguntando por que eu deixei essa televisão ali, por que eu não coloquei essa televisão em outro lugar, por que eu deixei a criança sozinha. Acho que não é hora de ninguém ficar culpando ninguém, né? É passar por esse dessabor chamado luto, com a força da família, né? A gente externa aqui nossos sentimentos de pesar. E claro, né, Fantânio está aqui mostrando que a gente precisa ter mais cuidado realmente com as nossas crianças, né? Porque é daqui para ali para ter um acidente dessa grandeza, né? Um acidente amargo como esse. Obrigado, viu, Fantânio, por sua informação, meu amigo.